Vamos falar do julgamento de Leonardo Silva. Vocês lembram dele? Dezoito anos de idade. Vocês vão lembrar. Nessa imagem, não tem como a gente esquecer. Olha a imagem dele saindo da delegacia. Falando que matou, deu risada e tal. Esse rapaz aí, que é acusado de matar e enterrar a ex-patroa dele, a Nilza Maria Aparecida Costa Pingou, de 62 anos, que pode não acontecer, inclusive. Peraí, Pagleno, como pode não acontecer? Esse cara cometeu um crime, ele tem que ser julgado? É, então, o crime aconteceu no final de julho, em Barretos. O Tribunal de Justiça está aguardando uma perícia que ateste ou não a insanidade mental de Leonardo. E o julgamento dele está marcado inicialmente para acontecer no dia 15 de dezembro. Mas, baseado no laudo médico, o advogado de Leonardo quer que ele seja transferido para uma cadeia, aliás, da cadeia para um hospital psiquiátrico. Não que ele fique na cadeia, mas para um hospital psiquiátrico. É o que você vai ver nessa reportagem de Lúdia Milosório. Põe no ar. Para o advogado de defesa, o acusado do crime precisa, o quanto antes, ser levado para um hospital psiquiátrico. O juiz, ele me nomeou como curador. Sendo curador, eu sou responsável por ele. E tendo em vista a conversa, tendo em vista uma conversa realizada na data de hoje com o doutor Edlobo, ele acha muito demerário mantê-lo encarcerado numa penitenciária comum e, posteriormente, ele cometer algum ato lesivo a terceiros e a ele próprio. Sendo assim, ele acredita que é indispensável a internação imediata no hospital psiquiátrico. A última aparição pública de Leonardo foi quando ele deu essa entrevista, onde confessou com frieza o crime. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mas diversão também. Você estava com raiva dela? Estava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo? Você vai descobrir. Você está arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender para quê? Então, não tinha tentado eu matar, então? Que bandida é esse? Vai matar e vai arrepender. Você matou para usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Assim que passou a defender Leonardo, o advogado determinou uma avaliação da capacidade de compreensão do acusado sobre o crime que ele cometeu. De acordo com o laudo particular emitido a pedido da defesa, Leonardo Silva tem transtorno de personalidade esquizóide, transtorno de personalidade com instabilidade emocional e outros transtornos mentais e comportamentais, por causa do uso de drogas e substâncias psicoativas. Com esse laudo detalhado, aproximadamente 30 laudas, encaminhamos ao Poder Judiciário solicitando a instauração do incidente que fala de insanidade mental. Só para as pessoas entenderem o que é isso. Para uma pessoa responder pelo crime que praticou, ele tem que ter uma saúde mental. Ele tem que saber o que está acontecendo para que posteriormente o juiz possa responsabilizá-lo penalmente. E, posteriormente, sabendo que o ato tem uma responsabilidade penal, ele não venha a cometer. Se, porventura, ele for uma pessoa que tem transtorno e nós não solicitarmos esse incidente de sanidade e o processo correr a toda solta, futuramente, quando ele for solto, ele pode cometer outro crime. E aí, quem é o maior prejudicado é a própria sociedade. A partir do laudo da defesa, o Tribunal de Justiça também determinou uma perícia que ateste ou não a insanidade mental do acusado. Por conta disso, o julgamento, marcado para o dia 15 de dezembro, pode ser suspenso. Eu acredito que não acontecerá, porque esse exame, ele é muito minucioso, é demorado e muito técnico. Então, acredito eu que irá ultrapassar o prazo. Até porque, salvo engano, o dia 20 inicia o recesso forense. Então, acredito que esta audiência ocorrerá somente no ano que vem. O crime foi descoberto no início de agosto. O corpo de Nilza Maria Aparecida da Costa Pingoude, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Leonardo pula o muro da residência. Segundo a polícia, ele matou Nilza asfixiada com o fio dessa máquina de cortar grama. Depois, usou uma enxada e uma pá para cavar uma cova, onde enterrou o corpo da mulher. Em outra imagem, Leonardo aparece lavando o quintal. A investigação descobriu que o autor do crime ainda pegou o cartão de Nilza e fez várias compras. Alugou um apartamento e comprou uma moto, que usou para fugir da cidade. Por esse motivo, o crime é tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, para o advogado, Leonardo afirmou que sempre teve acesso à vida financeira da mulher e fazia compras com frequência usando o cartão dela. Por isso, o defensor acredita que o rapaz não cometeu o assassinato com a intenção de roubar. Leonardo contou que ainda se identificava como mulher quando conheceu Nilza. Mantinha até um perfil na internet, onde se apresentava como Mirella Ferrazzi. Ele disse que foi contratado para cuidar da vítima depois que a mulher adoeceu. Os dois começaram a se relacionar romanticamente e foi depois disso que Leonardo passou a se apresentar no gênero masculino. O jovem contou também que Nilza teria pedido para que ele fosse morar na casa dela, mas quando chegou, não foi acolhido. Foi depois disso que o jovem decidiu matar a mulher. Leonardo não participou da reconstituição do crime. O advogado espera que o exame requisitado pela justiça ateste que Leonardo é inimputável, ou seja, incapaz de discernir o que é social e moralmente certo e errado. E assim, seja encaminhado para um hospital psiquiátrico. Eu acredito que o resultado irá, sim, dar positivo, tendo em vista a equipe ser de um dos maiores médicos renomados psiquiatras forenses, que é a doutora Edlobo, que demorou, sim, para fazer o laudo, como muitas pessoas vêm falando. Mas é uma obra-prima. Olha, gente, veio a informação agora que o Tribunal de Justiça, até então, mantém a data do julgamento para o dia 15 de dezembro. Não se altera até esse momento. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com relação a isso. Tem o risco dessa data realmente ser passada para o ano que vem, baseado nesse exame minucioso que precisa ser feito em cima desse rapaz. E eu estava aqui pensando sobre isso, porque essa é uma das histórias mais absurdas que nós chegamos a mostrar aqui no Cidade Alerta. Matar, enterrar a mulher dentro do quintal, ele ficar escondido dentro da casa, ele não enterrar, esperar um pouco, esperar os dias para depois ir lá, comprar coisas dela, comprar ferramenta para poder abrir a vala, para poder enterrar ela dentro do quintal. Quer dizer, se a gente for relembrar esse caso e vocês acabam imaginando isso tudo, o quanto esse cara foi frio e maldoso em fazer tudo isso. Aí você me fala para a Guilherme, pô, mas se ele tem esse comportamento todo, como é que ninguém percebeu? Pois é, se ele realmente tem esse comportamento, ele deve ter frequentado escola, não frequentou? Será que nenhum educador, será que ninguém dentro ali de um contexto educativo escolar não conseguiu detectar um perfil, um distúrbio, alguma coisa que acendesse a luz amarela e falasse assim, opa, peraí, esse garoto aqui tem alguma coisa que não está muito certo, né? Vamos mandar para um psicólogo ou a própria família, de repente, né? Não! Aí acontece o que acontece, passa por esse crivo, começa a viver na sociedade livre e comete essa barbaridade. É um dos casos que a gente vai acompanhar aqui, você pode ter certeza pela frieza. Porque se ele for ouvido no júri, você pode ter certeza que ele deve falar tanta coisa, gente, mas tanta coisa.